o salve galera voltamos aí voltamos aí com o detonado de gta 4 vídeo hashtag 39 turma é velho 39 muita coisa vai rolar ainda aí filha até zeravam esse game vamos dar um pulo aqui nesse número 1 vamos lá e aí brucey what's up e aí nico b come here show me the love manhug time oh wow what are we about here you and me i don't know what are we about boy i'm an immigrant and a hired gun and you're a steroid junkie but we get along no not that stuff that's superficial i'm talking about the real shit what we're winners man fucking winners that's how we roll brother bling check body check paper check that's how we roll bitches the boss are you all right too much bull shark that's 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 you man hey check this lady lady is the bitch ready well she's very shiny look at her and we tears of pure gold mother let's go show some people just how we roll yeah come on get in come on start you pure gold eh big man you're a fucking asshole what is this what is this you two to yourself well what should i do i mean i need a flash car people think i'm a no bullshitter if i fail to deliver here how about steve's car yes i call on the way nico can you drive us to freetown avenue caravan 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 Número 1 Vamos, Nicky, nós precisamos de wheelas É onde isso ai? Onde está o carro de coelho que ele está pedindo para me pegar? Em cima? Vou roubar um carro aí de corrida e vai estar onde? Caraca, é do outro lado Ele vai participar de uma corrida aí, né galera? Então vamos... Oh, caraca, os taxistas não sabem para onde? Vamos ver se a gente consegue vencer essa corrida aí, né velho? E eu? Eu e o meu frio frio frio, Fred Niko, eu tenho que power a sua carro Não, 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 a outra Claro que vai ser legal Vai um carro rápido para participar da corrida, a missão é essa Não sei se a gente vai conseguir completar ela de primeira não, mas vamos tentar, né? Eu tenho um carro, velho É por aqui, hein? Não sei se a gente vai conseguir, mas, uh... Podemos ir embora, às vezes Aqui estamos! Você sabe o que eu quero dizer? Caralho! Rapidão Nossa, o carro corre muito, velho Nossa, ele ia passar... Ele ia passar colado a polícia Não tem jeito, cara Eu tenho medo de encostar nela Eu e você estamos comendo juntos, é assim que nós vamos Passenger-se, flexando as armas Scopeando as chicas Flávio no bling Pumpando os sons Rápido com a shotgun Mails zwar Caraca, velho É um racha Mano Caraca, velho É um racha? É um racha Caraca, velho É um racha Alphamel! Onde está, bebê? Esse é o único lugar para nós. Onde está, bebê? Acho que estou chegando perto. Tem um pouco mais de velocidade. O vermelho está colado comigo. O vermelho está colado comigo. O vermelho está colado comigo. Colado mesmo. O vermelho está colado comigo. O vermelho está colado. O vermelho está colado. O vermelho está colado. O vermelho está colado com o Cesar. Intense! Eu amo você. Número 1. Boa velocidade. Como eu estou? Beleza, certo? Sim, bem. Atenção para minha parte, bebê. Eu estou muito feliz. Eu quero bater na pesquisa. Agora! Cacarrão velho, calma que fica pra mim E quando eles marcham, eles foram uma mágica séria, mano O que é que você faz, Brucey? Você é um mecânico? Eu não entendo Eu sou um empreendedor, um empreendedor, eu faço as coisas acontecer Claro, mas você parece um tipo de... Nicky, eu sinto que nós realmente nos bondamos lá atrás Estou perto de você, cara, você me deixou entrar Você deixou sua arma abaixo, sabe? Nós tivemos um momento, cara Fale-me e vamos ficar Claro que nós fizemos O meu carro Ok, continue indo lá, continue indo Vai levar preso Isso não é um show, continue indo Nossa, o Gordinho tá demorando a entrar no... Levou preso, ó Valeu, galera Fui Deixa o like aí, tamo junto Tô Tô